E aí galera, suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no Xbox 360 aqui no canal pra vocês e hoje pessoal eu lhes trago um tutorial do zero pra estar colocando o patch completo mais a atualização aí do El Faraó para o seu PES 2018 de outubro. Mas antes de começar esse tutorial maravilhoso, deixa o seu gostei aqui abaixo pra ajudar. Tutorial dá um trabalho gigantesco pessoal de fazer e o seu like, o seu gostei sempre será um incentivo pra estar trazendo mais vídeos como esse aqui, tá bom? Se inscrevam no botãozinho aqui abaixo se você é novo por aqui e ativem também o sininho das notificações. Assim, quando eu postar um patch novo, o YouTube sempre vai te notificar, tá? Agora, bora lá pro assunto do vídeo de hoje. Primeiro pessoal, eu queria tirar algumas dúvidas pro pessoal que chegou agora no canal, certo? Essa atualização é pro PES 2018 da Konami, tá certo? Último jogo que foi lançado para nós. Vai pegar em todas as versões do Xbox 360. Ou seja, destravado ou bloqueado, beleza? Você só vai ter que ter o PES 2018, tá certo? Sendo em mídia física, digital, compartilhada, tendo baixado no pendrive, o que for, tá certo? Você vai ter que precisar apenas do jogo, tá bom pessoal? A quantidade de gigas desse patch ainda não sei porque estou gravando esse vídeo aqui ao vivo, né? Realmente colocando do zero, então eu só vou estar sabendo dessas pequenas informações só daqui a pouco. No console, nós vamos apagar os saves do PES 2018. E isso se você for colocar esse patch, essa atualização pela primeira vez. Ou se você estiver jogando outro patch aí e queira testar esse aqui. Que é importante sempre lembrar a todos vocês que se você quiser mudar de patch, é importante você apagar o que você já tem aí. Ou também, se você aí, por exemplo, sei lá, tá até hoje jogando o patch El Faraó, não precisa, não vai precisar você apagar os seus saves. Ou seja, seu rumo ao estrelato, sua masterliga, o que for, porque é o mesmo patch. Se for o mesmo patch, pessoal, de cada atualização que for sair, você não precisa apagar nada, tá certo? Qualquer patch completo, qualquer atualização separada, o que for, velho, o que for, é importante pendrives acima de 16GB, tá bom pessoal? Ou dois pendrives, aí que foi o meu caso, pra estar colocando esse patch aqui. Se você não tiver um pendrive original de 32GB, porque eu, na época, eu tinha pegado um pendrive de 32GB falso e corrompeu os arquivos. Então, se você tiver um pendrive original de 32GB, use que vai suprir, tá ligado, a quantidade desse patch aqui, né? Você pode, igual eu falei, você pode estar usando dois pendrives aí de 14, 16GB e ou um HD externo, né? Que, mano, é luxo, né mano? Um HD externo pra colocar um patch. É luxo demais, né pessoal? E se você tiver, óbvio, coloque que é muito melhor, beleza? Muita gente passa pro HD interno do console, né? O pessoal coloca no pendrive ou no HD externo e depois no console coloca no HD interno. Porém, pessoal, eu não tenho paciência, né? Porque vai demorar horas ou até mesmo dias, cara. Então, se você tem essa paciência e se o seu HD interno, né, for compatível ao patch, né? Óbvio, coloque, mas tenha em mente que vai demorar muito, cara. Muito mesmo. Agora, pessoal, vamos para o quarto passo, beleza? Voltando ao assunto do pendrive, beleza? A gente, pessoal, tem que formatar, formatá-los primeiro. Mas, e isso é só se você for colocar, né, o Elfarol pela primeira vez, né? Isso se você estiver jogando um The Joker, da vida, um FL aí e quer jogar essa versão nova, tá? É importante já formatar, manos. E lembrando, tá pessoal, se você, igual eu falei antes, Se você está jogando o Elfarol até hoje, não precisa formatar, tá certo, pessoal? Não vai precisar. E sim, só baixar a atualização separada deste mês, né? Aí é só substituir os arquivos lá no Horizon e pronto. Tá bom, pessoal? Mas, se você for colocar o Elfarol pela primeira vez, formate o seu pendrive. Formatou? No Xbox mesmo, você vai configurar, tá bom, pessoal? No Xbox mesmo, você plugando o seu pendrive, ele já formatado, você pode formatar ele no seu Xbox mesmo, Ou no seu PC, no seu notebook, o que for, tá certo? Você vai plugar o seu pendrive no videogame, vai aparecer como dispositivo USB apenas. Ele não vai aparecer automaticamente, igual o meu aparece configurado, né? E que já aparece a quantidade de gigas que tem o pendrive. Então, você vai clicar no dispositivo USB, você vai clicar nele, vai aparecer duas opções, certo? Configurar agora ou personalizar. Você vai na opção configurar agora ou algo do tipo. E pronto, tá bom, pessoal? E pronto. O seu pendrive já está configurado no Xbox, tá? Perfeito. Beleza? Quinto e último passo, que é muito mais simples, é que não precisamos criar um perfil, uma conta. Porque já vem um perfil e configurado, que é muito importante, é muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais prático, tá certo? Então, é isso, pessoal. Agora, bora para o PC, beleza? Porque lá eu vou estar me mostrando quais são os arquivos, como você deve colocar no pendrive corretamente e muito mais. Então, é isso, partiu. Então, vamos lá, pessoal. Eu já estou aqui no meu desktop, certo? Bom, eu já estou aqui já... Mano, eu já tinha o El Faraó, tá ligado? É a versão antiga, que é do mês 8, tá ligado? Ainda é do mês 8. É 15 GB. Eu não sei... Mano, eu estou fazendo isso aqui ao vivo, né? Pela primeira vez. Então, eu não sei se ao colocar a atualização separada, que foi o meu caso, que só precisei baixar. Não sei se vai aumentar, se vai para 16, 17 ou até mesmo 18 GB, ou se vai ficar em 15 GB. Eu ainda não sei, né? Porque pode, sim, haver essa mudança, tá certo? Ou não, né? Mas, enfim... Isso vai de cada patch e assim vai, tá certo? Bom, a atualização separada, pessoal, consiste em apenas 18 arquivos, tá bom? 18 arquivos, tendo o perfil já configurado, que eu mencionei para vocês agora há pouco, que não precisamos criar, tá bom? Que é este arquivo aqui, certo? Que é o perfil aí, show de bola, beleza? E é apenas 6 GB, tá certo? Pessoal, é muito leve, muito leve mesmo, tá? Vamos aqui no Google aqui. Bom, rapaziada. Aqui, já no grupo do El Farol, eu preciso passar algumas informações para vocês importantes, tá? Vamos lá. Aqui embaixo, na descrição... Bom, aqui está escrito o seguinte... Link completo, né? Link patch completo sem a atualização, faltando a CPK 08 e 9, né? Que está no link junto com a atualização. Ou seja, a CPK 09 e a CPK 08, pessoal, está na atualização separada, tá certo? Então, é para vocês ficarem cientes, porque... Ah, Nero, está faltando esses arquivos. Está na atualização separada, ok? Você que vai baixar, né, pessoal? Vai colocar esse patch aqui pela primeira vez, vocês... É obrigatório vocês terem o patch completo primeiro, beleza? E depois, você está vindo com a atualização separada, tá? Certo, pessoal? Então, é isso. É bem baba, tá? Não tem complicação. Vocês podem ver que não é complicado, tá bom? É o seguinte... No seu desktop, no seu notebook, Vocês vão ter que precisar do programa Horizon, beleza? Através desse programa Horizon, É que a gente passa os arquivos do patch para o nosso pendrive, beleza? O link do Horizon está sempre aqui embaixo na descrição. É um programa totalmente de graça. E assim é que a gente gosta, certo? Então, está aqui embaixo na descrição esse site aqui do programa Horizon, beleza? Então, vamos lá. Aqui está o patch completo que não vem com a atualização, tá, pessoal? Não vem, tá? Então, é isso. Não vem, ok? Então, pessoal. Aqui está os arquivos, certo? Não precisa extrair, não precisa. Você vai clicar no botão direito do mouse e vai vir aqui na opção fazer download. É só isso, certo? Vocês vão pegar, vão baixar todos esses aqui, óbvio. Você não tem o Elfaraói e vai colocar pela primeira vez, certo? Baixem com calma, porque se faltar um arquivo aqui, pessoal, o patch, ele inteiro não vai pegar. Então, façam na calma, certo? Sem ficar no desespero, beleza, pessoal? Então, baixem todos aqui. Certifique-se na área download que você, que está tudo certinho. Você pode contar, fazer o que for. Mas tem que certificar que você realmente baixou todos e não faltou nenhum, ok? E aqui, pessoal, nessa pasta, está os opcionais, beleza? Aqui, bom, já tem um perfil configurado. Não precisa baixar isso aqui, porque já tem um perfil na atualização separada, beleza? Então, aqui tem a sala de imprensa e aqui também tem a TU, certo? Bom, pessoal, eu vou estar deixando, se eu lembrar, os opcionais aqui embaixo na descrição, aonde que você pode escolher um menu que você quiser, o placar, o narrador, mas, eu acho que eu vou colocar aí na descrição. Eu colocando, você vai escolher apenas um arquivo, tá? Ou seja, um narrador, um placar e assim vai, tá certo? Então, é isso, é só um arquivo, né? Nos opcionais, é porque aqui não tem, não sei o porquê, mas aqui não tem, tá certo? Aqui na atualização separada, que foi o meu caso para baixar, porque eu já tinha, certo? Você vai fazer também o mesmo procedimento, tá, pessoal? Você vai clicar no botão direito do mouse e aqui fazer download. Certifique-se também que você baixou todos, tá certo? Então, certifique-se que você baixou todos, tá certo? Aqui, o edit é um arquivo que deixa o jogo aí 100% atualizado, né? Igual eu mostrei para vocês na pasta, aqui está o perfil. Então, é, cara, certificou que está tudo ok, né? Agora, vamos para o que interessa. Cara, eu recomendo vocês sempre colocar numa pasta, sempre ser organizado. Eu sempre falo, a organização para você colocar um patch é muito importante. Assim, você não vai se perder, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou aqui abrir a minha atualização, tá certo? Vou colocar aqui na parte direita. Vou abrir o patch completo, ok, pessoal? E vou apenas substituir os arquivos. Eu vou pegar todos assim, desse jeito, não tem problema, certo? E vou arrastar aqui para o patch completo, né? Da última atualização, certo? Vamos lá. Vai pedir aqui sim, né? Ok. E GG, pessoal. Deixa eu aqui... Clicar aqui no X. Bom, o L4O já está atualizado de outubro, tá vendo aqui, ó? Os arquivos novos já entraram em ação, né? Que coisa boa. Então, eu vou escolher isso aqui também, ó, que não serve para nada. Pasta vazia. Então, só sobrou uma pasta. Vamos ver quantos gigas que deu, pessoal? Agora, eu fiquei em dúvida. Aí, ó, tá vendo? Ficou 14 gigas. Olha só, eu falei que ia para 16, 17, 18, sei lá, mas ficou 14. Isso aqui gravando ao vivo, tá bom, pessoal? Aqui não tem roteiro, não. Aqui é ao vivo mesmo, tá bom? Então, ficou 14 gigas. Coisa boa. Então, vamos aqui abrir o programa Horizon, tá certo, pessoal? Que eu falei para vocês baixarem. Vai vir nesta interface aqui, desse jeitinho aqui. Beleza? Agora, a gente vai plugar com o Horizon aberto, é importante a gente plugar os pendrives, tá certo? Eu vou usar, como eu falei, vou usar dois pendrives, beleza? Porque a atualização é pesada. E o meu pendrive de 32 gigas que eu comprei original, tá corrompendo os arquivos e não dá, né, pessoal? Para colocar, porque não vai pegar o pad, beleza? Então, eu vou colocar uma metade aqui e o restante no último, fechou? Então, é isso. A gente vai dividir os arquivos para cada pendrive aí, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, galera. Vamos selecionar aqui o primeiro pendrive. Vamos aqui em inject new file, nessa setinha aqui, azul, beleza? Aí aqui, a gente vai localizar a nossa pasta. Igual eu falei, que é importante ser organizado nessa parte, fechou? Eu vou até nomear aqui, ó, para colocar deste mês, beleza? Então, eu vou estar aqui, ó, colocando a metade em 1, certo? Eu vou colocar até o 16. Aí você vê, pessoal, o que você quer que você... né? Eu vou colocar até o 17, né? E do arquivo 18 para baixo, até a TU, eu vou estar colocando no segundo pendrive, ok? Percebe-se aqui também, pessoal, que o nosso perfil, certo? E o nosso edit estão juntos no primeiro pendrive. Então, lembre-se disso, tá? Porque quando que você for iniciar o jogo para jogar de fato, vocês têm que selecionar o pendrive, certo? O pendrive que tem esses dois arquivos, o seu perfil e o edit, né? Que eu mencionei para vocês na parte dos arquivos, que é o arquivo que deixa o jogo atualizado, né? Que muita gente fala que o jogo está desatualizado, mas não está. Então, eu vou estar clicando aqui em abrir, certo? Eu já posso vir aqui embaixo, selecionar o segundo pendrive, diretão, E já selecionando aqui o arquivo 18, certo? Pessoal, lembra? Até a TU, fechou? Então, aqui ó, vou clicar aqui também no abrir e vou esperar, né? Que os arquivos ser enviados aí para os dois pendrives, tá bom, pessoal? Quando que finalizar aqui, os dois eu volto aí. É nóis! Então, pessoal, já enviou aqui no primeiro pendrive, Agora vamos esperar enviar o restante para o segundo pendrive, tá certo? É só clicar aqui em OK e esperar. Vamos lá, pessoal, já acabou de enviar o restante. Vou estar clicando aqui em OK, certo? Bom, aqui já vem o perfil mesmo, tá? É isso aí, pessoal. Agora, vamos para o console, né? No primeiro pendrive aqui tem o perfil e os dados editados, tá? Que é o mais importante. Fechou? Agora é só clicar aqui, pode tirar o pendrive assim, ó. Os dois de uma vez só. É isso. Fechar aqui. Agora vamos jogar porque eu vou estar iniciando junto com vocês, tá? Não encerrem o vídeo por aqui, beleza? Então é isso. Eu já volto. Bom, pessoal, aqui já no Xbox, plugue o seu pendrive, tá certo? Plugou, vamos estar selecionando o perfil do patch, tá certo? Já está configuradinho daquele jeito. Deixa eu voltar aqui. Bom, entramos no perfil e eu estou sem jogo aqui. Eu tirei meu patch, que loucura. Mas beleza, já já eu vou colocar, né? Bom, sistema, armazenamento. E bom, pessoal, aqui eu tenho que certificar e escolher o pendrive certo quando a gente for iniciar o jogo, tá certo? Eu tenho que selecionar este pendrive aqui e não o primeiro, tá? Porque é o seguinte, neste aqui está com o nosso perfil, beleza? E os dados editados. Se você colocar neste pendrive, se eu colocasse, na verdade, neste pendrive aqui, os elencos, tudo estaria desatualizado. Então, muita gente está com esse erro, né? Só está errando no finalzinho. Está acertando no meio, no início, no meio e está errando no final. Mas isso aqui é coisa bestinha, né? Então, eu vou estar colocando o jogo aqui, pessoal. Aí não dá, né, cara? Vou colocar ao vivo aqui. Agora, eu sonhava, mano. Eu sonhava, pessoal. Só não é porque eu estava colocando o Fifinha. Aí eu tirei. É tudo ao vivo, né, cara? Tudo ao vivo. Quem faz, faz ao vivo. Vamos lá. Deixa eu aparecer aqui. Apareceu. Vamos aqui iniciar. Bom, pessoal, o meu Xbox, ele é destravado RGH, tá? Aí, eu estou, óbvio, usando em mídia física. Vou estar carregando. Deixa carregar, deixa carregar, deixa carregar. É normal demorar para carregar, tá bom, pessoal? De todos os patch, é normal. É, podem ficar tranquilos. Não há porquê de desespero. E, cara, sabia que eu tenho que gravar para vocês ainda a minha primeira impressão dessa atualização? Eu estou gravando o tutorial primeiro, manos. É, pois é. Gravando primeiro. É porque dá um trabalhinho, cara, de fazer para editar. Falei, sabe de uma coisa? Vou fazer esse aqui primeiro. Aí, pegou, certo, pessoal? Já apareceu o Konami lá, bem diferenciado. Deixa eu ver esse trailer aqui. Bom, ainda é do PS21. Aí, olha que coisa top, né? Comendo aí do E-Football 2022. Muito bom. Bom, agora, vamos clicar aqui no Start, tá, pessoal? E selecionar o pendrive certo. É. Bom, se você está usando dois pendrives, você tem que escolher o certo. Se você está usando apenas um pendrive, então nem precisa, né, pessoal? Ficar quebrando cabeça, né? Vou clicar aqui em OK e está aqui, certo? Clicou, já era, filho. Aí, pessoal. Nossa, o menu está top, hein? Menu está show de bola. Deixa eu carregar. Carregou. Né? Deixa eu carregar os dados do sistema. Aí, eu vou estar vindo aqui, pessoal, ó. Em edição. Você viu que entrou direto, né? Então, é isso. Beleza? Se aparecesse uma mensagem, sei lá, eu escolhi, eu tinha escolhido o pendrive errado. Tá bom? Então, é isso. Não vou mostrar a transferência aqui, porque eu vou estar mostrando aí no vídeo de minha primeira impressão. Demorou? Eu espero que todos tenham gostado aqui desse vídeo. Espero que todos tenham colocado aí junto comigo da maneira certa, da maneira correta. É só prestar atenção que é sucesso. Deixa seu gostei aqui abaixo para ajudar na avaliação e na divulgação deste vídeo aqui. Se vocês é novo por aqui, se inscrevam no botãozinho aqui abaixo e do lado ativem o sininho das notificações. Assim, quando eu lançar sempre um vídeo como esse, o YouTube sempre vai te notificar. Então, é isso. Espero ver você num próximo vídeo aqui no canal Nero Oficial. O seu canal oficial sobre a antiga geração de consoles. Aquele forte abraço e falou, é nóis! Uhul!